Salve, salve galera, aprendiz martelinho de ouro, vamos que vamos, mais um vídeo, mais uma dica. A dica de hoje, a gente teve que amontar uma estrutura aqui pequenininha, certo? Para mostrar como que se emborracha, entendeu? E a gente vai fazer uns testes aqui, então a gente amontou um cabeletezinho, entendeu? Para conseguir filmar certinho, porque a gente emborracha em um lugar grande com as máquinas, então não dá para ficar filmando, certo? Então funciona assim, a tinta emborrachada, tem várias tintas, certo? E a gente colocou um maçarico aqui e vai aquecendo a peça, até ela chegar em uma faixa de 180 a 250 graus. Vai depender da espessura da peça, certo? Se é pano, se não é, aí vai variar, mas a média é, de 180 a 250, aí a gente olha com a mesa. Ó, a gente vai conferindo. E aí tem que ficar meio que padronizado, a proporção, ó, pode cair um pouco, para mais um pouco, para menos, e pode dar diferença, é muita, muita, muita diferença. A gente já entra aqui, ó, a peça na tinta. E o segredo agora está de você trazer ela bem devagar, bem devagar mesmo. E aí ela vai dar nem, ela, ela não vai escorrer, e o que escorrer vai ficar muito pouco, você consegue tirar depois. E assim vai. Aí a gente tem que montar uma estrutura, uma estrutura pequena. Ó, vai saindo do tijão, para conseguir fazer o vídeo. Onde que a gente faz o vídeo, aonde que a gente borracha, é um balcão grande, cheio de máquina, é muito barulho, não tem como fazer o vídeo. Então a gente teve que dar uma improvisada aqui, para poder sair o vídeo. Ó, a gente faz o tijão mais devagarinho. Deixa eu dar uma olhada, aí confere a peça certinho, volta com ela no fogo, para dar o brilho nela, que ela sai fússica. Deixa eu dar uma olhada, fica muito bem. Ah, não, é o meu, não, 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 não. É só,... É uma ponta da música. É uma perna. É isso aí.